Música 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 Mής Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É que o senhor vê o que vai fazer com ele? Não! Não desco, porque o senhor tem mais de que tiver no nosso corpo. Sim! Ah! A tua casa tem um trabalho disso? Não! Não, não estou. Não, não está. Não, não está. Não está. Não está. Não não está. Não está. Então, vem lá. Então, vem lá. Vem, vem lá. 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 Aí, vem lá. Aí, vem lá. Nós não estamos fazendo a pular. Vamos lá. A gente não se chama. Vamos ver já, vai. Então, como é esse vídeo? Vamos lá? Vamos ver? Vamos lá. Vem lá. Vamos lá? Vamos lá. Não tem modo de ligar aqui Não tem Não tem comparação Se não Mais e a fone do o que o pai do o mãe sem parte para ir para家 para quem car 9 o Be мучou, uou, uou, uou Não troco de trinta Put incipia Não disturbia Se o nosso povo está vivendo não é um problema o que a gente vai fazer agora? o que a gente vai fazer agora? o que a gente vai fazer? o que a gente vai fazer com a gente eu não estou com barria Fly! How dare you? Ai de mim! o que é?! o que é, a coisa? está aqui, o quêres? o que é isso? A gente tem algo aqui. O que é isso? A gente que o que é tudo o que é? o que é isso? Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fla! Fla! Fla, Fla! 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 Isso é não é. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Ei, olha! Eu não vou falar. Você tem que fazer isso. Não vai ganhar dinheiro. Ah kakuka. Vamos lá. Losselo見, várua lá, assim. Com ela vamos atrás, agora vem lá. Ele vai voltar a呼 임. Prime okay. Não cost NFC, não sei que não posso ir. Mas ele vai fora ele. Quando a carinha quer filho, tem a casa escoteca. Eu disse tudo. Ele foiima. Pô, assim. Ele vai dar uma pedra. Nãooffa. Deve. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha... O que você acha isso? Esses são para eu não vou. A gente quase que vai embora. Vamos lá me juntas em pile de temps. Eu vou começar eu... Então não dá para o meu fã, vamos lá. Te sozinhos, cara. Estar elas deus trompas. Vamos, 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 vamos. Tem, vamos, vamos. Vamos. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Oh! Ha ha Ha! É meu Deus! O que eu estou comendo? É isso? É isso aí! Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.